Olá amiguinhos, que se você não sabe, eu sou o Abibi e como vocês sabem, é que eu coloquei lá no meu canal num vídeo que tava aparecendo só a voz da minha prima, só logo logo ela já vai ter um canal o meu, como vocês sabem, é de Bibi se diverte então hoje, estou aqui gravando sozinha, porque hoje eu encontrei a barraca que tá mais vendida pelo mundo e se vocês não sabem, eu sou a Beatriz Ah, e meus amores, se você não sabe qual é o meu canal, da minha amiga e eu é Planeta dos Corações Gêmeos, se inscreve lá e um beijo Salve-te dessa notícia, tchau, foi tudo legal